A questão é que o Comandante Operacional Nacional Peneteli, Superintendente Sefi Pedro Belo, de Rússia Conferência da Imprensa, relaciona o caso do assassinato que aconteceu e a Inítas Junso com a região ocidental que comete o Rússia Oknum Peneteli. Pedro Belo, o membro do Peneteli não envolve o caso de desarmado ONU, que submete para o processo de investigação e a Seção Justiça Comando Geral Peneteli. A questão é que o Acontece Mento acompanha o Acontece Mento, e a Tukuru a Madrugada, e a Fatim e a Suku Lahané. O Acontece Mento já é que o Comando reconhece que o Acontece Mento e a Mãe Rua é que o Acontece Mento e a Ida Rhetang Kaneti. O Acontece Mento já é que o Comando é que o Acontece Mento é que o Acontece Mento e a Segunda Robinson é que o Acontece Mento e a Ida Rhetang Kanesi é que o Acontece Mento e a Bunda Pr tested. E a Ida Rhetang Kanisi, é que o Acontece Mento e o Acontece Mente Eu tenho uma coragem de dar o que eu acho que eu acho que é muito tempo, que eu acho que é muito tempo, eu acho que eu vou rematar o processo de tomate, hoje eu vou entregar o ministério público, depois eu vou partir do ministério público, mas eu vou entregar o tribunal, e eu vou entregar o voto de decisão. O procedimento disciplinar, sua excelência comandante-geral, orientando o Departamento de Justiça, onde ralou o processo inicial. Dato, caso o crime nebe envolve o membro Peneteli, a só comunidade acontece da barracona, mas be, comandos da forte decisão ruma, onde atrai na falta de comunidade em minha confiança. Napoleão Saver, Clementino Maia, XMN